Início de um novo ano, de um novo mês, de novas expectativas, novas chances e junto com tudo isso nós temos a campanha do janeiro branco que é uma forma gente de propagar a cultura da saúde mental e também emocional. Pra gente falar mais sobre esse assunto eu recebo a super psicóloga Carmin Policarpo. Boa tarde Carmin minha linda, tudo bem? Boa tarde Pathy, tudo ótimo. Linda, vamos lá, bora falar do janeiro branco. Primeiro explica pra gente o que que significa o janeiro branco. Vamos lá, apesar de que o dia realmente da saúde mental é no dia 10 de outubro, o janeiro branco ele foi criado por um psicólogo mineiro, Leonardo Abraão e denominou janeiro branco. Por que janeiro? Porque as pessoas estão começando ciclos. A gente vem de um ano que terminou, a gente está iniciando um novo ano, então assim, tem tudo a ver, né? São recomeços, são novos planejamentos e branco. Qual a simbologia do branco? Simboliza paz, calma, tranquilidade. Então nada mais bacana do que esse nome, né? Pra gente tratar da saúde mental. Isso, e o objetivo dessa campanha é conscientização, então, é isso, Carmen? Sim, Patrícia, é o objetivo e o governo abraçou realmente, né? É tanto que já está na décima edição, ele criou em 2014, tá? E isso é pra convocar, chamar, enfatizar a população de uma forma, Ah, mas por que setembro amarelo? Por que novembro azul? Por que outubro rosa? Isso, é... Ah, mas a gente tem que cuidar disso o ano inteiro. Sim, porém, criou-se esses meses pra quê? Pra enfatizar, né? De fato, pra dar realmente mais visibilidade a esse tipo de causa. O que é bem bacana, né? Porque o governo abraçou a causa e tem caminhadas, tem palestras, tem encontros, tem simpósios. Então, assim, é muito bacana mesmo. E o objetivo realmente é esse. É esse, alertar a população de que, olha, vem aqui, olha pra tua saúde mental, como que está, né? É um alerta mesmo. E como que eu faço pra identificar, por exemplo, pra identificar sinais de que a minha saúde mental não tá indo muito bem, assim? Como que eu faço pra identificar? Sim, é... Primeira coisa, alteração de humor, né? Não necessariamente nessa ordem, mas como que tá o meu sono? Como que tá a minha alteração de humor? Eu fico muito irritada, irritado com os mais próximos, né? Porque quando a gente tá, digamos, entre aspas, fora da casinha, quem sofre? Os mais próximos, né? É briga em casa, é alteração de voz com as crianças, o esposo não tem paciência com a esposa e vice-versa. Então, assim, como que está a minha alteração de humor? Olha pro teu sono. Tem alteração de sono? Então, assim, tem que olhar pra isso e entender que o que eu estou valorizando com os problemas, né? Por exemplo, acontece uma coisa, uma simples coisinha. Então, a pessoa já começa a gritar, já começa, ou então, chorar, se apavorar. Então, pera lá, é uma alerta? O que eu estou fazendo com isso? Por quê? Então, porque a vida é isso, né, Patrícia? Eu sempre falo pros meus pacientes, são altos e baixos. Então, cabe a você olhar pra essa situação e focar, eu sempre falo, foque na solução e não no problema. É super interessante. Com certeza, é, é a pergunta, é aquela coisa, né? A pessoa, ela tá ali, sabe quando o copo já tá cheio, vem a gota d'água, né, que fala, e daí a pessoa acaba explodindo. Perfeita essa sua colocação. Quando o copo já está cheio, então eu digo, por que você tem que deixar esse copo encher? Então, o janeiro branco é justamente pra isso, pra você ter esse alerta antes, pra você ter esse olhar antes que caia a última gota d'água que transborde. Pra você ter ideia, Patrícia, a depressão, ela é considerada no mundo, tá, como a maior incapacidade das pessoas. Ou seja, a gente vê hoje em dia as pessoas cuidando muito do físico, muito do externo, da aparência. E daí, eu pergunto, se você não cuidar da tua saúde mental e você ficar depressivo, ansioso, você não vai ter ânimo pra chegar numa academia? Primeiro que quem tem depressão é complicado pra levantar da cama, né? Então, assim, cuida muito da tua saúde mental, é super importante isso, assim como o físico também. Então, assim, eu falo que andam juntos, né? Com certeza, Carmen. E assim, quais são as principais doenças, então, ligadas à nossa saúde mental? Então, depressão, ansiedade, esquizofrenia, demência, o transtorno bipolar, muito, 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 muito. E a gente fala assim, inclusive, eu tenho um dado, segundo a OMS, são mais de 3, eu ia falar 300 milhões, mas não, são mais de 322 milhões de pessoas com depressão no mundo. Nossa! No mundo, então, assim. E a depressão também é a segunda maior causa de não idas ao trabalho, ou seja, trocando em faltas ao trabalho. É muito louco isso. É muito grave também, né? É muito grave isso. E assim, o interessante é não deixar chegar nesse ponto, mas o que a gente pode fazer pra não deixar chegar nesse ponto, então, Carmen? Perfeita colocação. Primeiro assim, que a pessoa que tá doente, ela não se percebe doente. Por incrível que pareça, ela não se percebe doente. É necessário alguém dali, do clã, né? Da família, é sinalizar isso pra essa pessoa. Porque, além dela não perceber, quando o outro sinaliza, ela não admite. Ela não admite. Então, é necessário. Eu digo, falar. Fale com um parente, com uma pessoa de confiança, que justamente essa pessoa de confiança vai falar. Ó, procura um profissional. Porque tá na boca do povo isso. Graças a Deus, depois da pandemia, uma coisa mudou, né? As pessoas estão com menos tabu. Sim. Porque ainda existe resistência, muita resistência. Mas depois da pandemia, foi verificado que tem menos tabu. Que tá existindo menos tabu em relação às idas ao psiquiatra, às idas aos psicólogos. A buscar ajuda, né? A buscar ajuda. Então, isso daí melhorou. Nesse fato, né? Melhorou muito. Então, fale com a pessoa mais próxima, que essa pessoa vai te sinalizar realmente, olha, realmente você não tá bem. Então, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicólogo. Procurar ajuda e ver, realmente, se despir desses preconceitos, né? E no início, pode fazer toda a diferença pro tratamento também, né, Carmen? Exatamente. Faz toda a diferença. Porque se você for no início, vai ser mais fácil de tratar. Uhum. Porque a depressão é considerada realmente o mal do século. Uhum. Tem outras doenças, outros transtornos mentais, sim. Mas a depressão já é o mal do século. Com certeza. E a gente tem que prevenir, tem que cuidar bastante. Então, assim, alimentação saudável, atividade física, tenha uma boa higiene do sono, tenha mais lazer. Porque as pessoas, Patrícia, elas passam o ano inteiro falando, no final do ano eu vou fazer isso. A mesma coisa a semana. Ah, mas chegar no final de semana eu vou fazer tal coisa. Não, é hoje, é agora. O presente é hoje. Não foi ontem, não é amanhã. Então, faça hoje. Busque ajuda acima de tudo. Perfeito. É super necessário. Isso, com certeza. E o Janeiro Branco tá aí pra lembrar todos nós disso, viu, gente? Todos os meses temos que cuidar? Sim. Mas no Janeiro Branco a gente tem aquela atenção especial. Exato. Carme, minha linda, muito obrigada pela presença aqui no vitrine. Passa o seu Instagram pro pessoal te seguir. Arroba Psique Carmen. E detalhe, ó, quem me procurar lá no direct, eu vou mandar um e-book falando sobre saúde mental. Olha que legal. Então, procurem lá. Arroba Psique... Psique Carmen. Carmen. Perfeito, linda. Muito obrigada. Excelente fim de semana, viu? Pra ti também. Até a próxima. Tchau, tchau.